Beleza, galera, estamos aqui no Death Run do Roblox com o JV Immuncase. Olá, gente, tudo bem? Oi, pessoal. Tá tudo certo aí? Eu dei malborra pra gente ali, ó. Ih, aonde? Eu tô à frente aí, homem. Ué, não vi não. É por causa do estilo de fins aí, todo mundo ganhou isso aí pra poder botar na boca. Ah, entendi. Eu tenho um bala de neve, pra que serve? Por que eu estou na frente? Eu congelei o cara! O quem? O... Peraí, peraí, vai ativar, vai ativar, vai ativar, o que que é isso? Vai ativar, eu não sei. Ai! Nossa, desviei! Meu! Tô olhando pra ela, tô olhando pra ela, tô olhando pra mulher. Ela tá longe do botão, vai, galera, vai, galera, ela tá longe do botão. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Vai clicar agora! Parou, 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 não vai, volta, Eric! Olha só aqui, ó, a onda! Vai, 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 para, 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 para! Ela tá aí, ela tá aí na frente. Vou fingir que eu vou ou não vou. Fingir que eu vou ou não vou. Vai de vez, vai de vez, vai de vez. Não vou. Dá pra ter ido, ela tá ligada! Mas eu não sei! Nossa, eu já descobrirei. Eu vi o negócio em cima dele. Ok, vai, 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 para, 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 para. O que caminhão é esse aqui? Agora. Se eu fosse você, eu ia agora. Agora eu vou, agora eu vou, porque daí não vai ter tempo. Ok, agora vai. Fui. Pode ir, pode ir, que ela já ativou. Já ativou, já ativou, tô indo. Meu Deus, esse eu ganho, esse eu ganho. Aqui ela tem também, aqui ela tem também. Calma, não, vou direto, vou direto, vou direto! Vou direto! Não, vou direto, vou direto, Mugaze! Ok, vai, 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 vai! Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo! Vai, 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 vai! Vai, ela não tá te vendo, ela tá nos outros! Não, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei! Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Agora vai. Tá aqui, cadê? Cadê? Pega ela, pega ela, Eric! Olha só, olha só! Ela aqui! Ela aqui! Toma! Caramba, pior que eu ganhei porque eu não lembrava que eu tinha que matar ela na hora. Larguei o mouse e teclado junto, tudo junto. E a galera lá correndo, vai, Eric, vai pegar eles, galera! Ai, que da hora! Agora estamos na Surface Escape. Olha só, esse inglês aqui não é bom, né? Não, não, acho que foi bom. Então, como é que fala, Mugaze? Me fala! 3, 2, 1... É o Notting, né? É o Notting. É. Aprenda aí, galera, como é que passa o Paco aqui. É assim, ó. Vai, 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 vai! Ih, ele já tá... Passei! Passou! Aprendi, pior que agora aprendi. Pior que agora eu aprendi. Não queria falar não que ele passou mesmo, hein. João, ele já te viu aqui atrás ou não? Não, ele tá aqui na frente pra me pegar. Cuidado, Cacu Camila, você é uma bola gigante vindo. Ai! Não, 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 não! Não tinha nem pra onde ir, velho. Não tinha nem pra onde ir. Eu não consegui voltar. Eu nem tinha visto a bola vindo porque... Não, nem tinha pra onde ir essa bola gigante aí. Não, não tinha. Será que foi a armadilha ou será que foi o automático do mapa? Foi a armadilha. Foi a armadilha. Ele ficou no botão e veio a bola gigante. E o pior é que, tipo assim, eu olhei pra ele pra ver onde ele tava e o botão. A hora que eu virei pro lado, você falando a bola gigante vindo. Não tive nem tempo de reação. Agora na caverna de gelo. Ih, isso aqui deve ser difícil. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tá, vamos lá. Estão preparados? Estão preparados. Então bora, então bora. Eu não sei onde ela que ela tá. Ela pode ativar essa primeira armadilha aqui e a gente morrer? Pode! Como é que eu morri? Não, 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 não. Como é que eu morri se eu tinha pulado pro lado onde tem a estrela? Não, tem alguma coisa errada. Não, eu tô assistindo você. Realmente tem. Realmente tem. Realmente tem. Ele falou, não, mas realmente tem algo muito errado. Não, tinha alguma coisa errada ali. Não, foi muito bom. Mas olha pra mim, Eric. Se fosse você, olhava pra mim. Tô olhando, tô olhando. O que você ia falar? Era um bloco gigante. Era um bloco gigante. Era na banda que ficou desfrida. Caiu uma metade. O Eric tava exatamente na metade que ficou desfrida. Eu tava exatamente nela. Eu tava na metade boa. Gente, é... Entendeu? É só ordem. Cuidado. Ih, a Mooncase tá saindo correndo. Deixa eu ver o JV. O JV tá logo bem atrás. Eu tô atrás da Mooncase. Eu não vou parar. Deixa eu ver. Eu também não tô parando. Só corre então. Só corre por quê? Tô sem parar. Tô sem parar. Porque o cara tá tentando se preocupar com... Nossa, a Mooncase caiu. Tô sem parar. Tô sem parar. Tô sem parar. A Mooncase escorregando. Tô sem parar. Vai, Mooncase. Tô vendo você, Mooncase. Deixa eu ver o JV se tá tudo bem. Tô sem parar. Uou! Ó, o JV tá vendo o escorregador. Eu tô perto do final. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Corre, Mooncase. Ai, quase morreu. Ai, meu Deus do céu. É meu momento. É meu momento. Esse momento é meu. Esse momento é meu. É seu. Cuidado, Mooncase. Tá vendo? Não! Ok, JV tá nas suas mãos, JV. Pode, véi. Já usou a armadilha. Já usou. Só vai direto. Só vai direto, JV. Você ganhou isso aqui, JV. Não erra o pulo, JV. Não erra o pulo, JV. Isso! Tá nas suas mãos. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não tem ela, não tem ela. Não tem ela, não tem ela. É atrás do homem. Passou direto ali atrás. Ah! Passou? Verdade ali! Boa! Tá, tudo... Ai, meu Deus, bateu no microfone. Todo mundo ganhou, é isso? Porque ele não matou ou ele matou? Eu acho que... Eu matei, todo mundo ganhou. Você matou? Ah, tá, porque pra mim você tava longe aqui. Boa, JV. Ó, o que que eu ia mostrar pra vocês aqui, ó? Eu fiquei muito triste. A Moon Casey quase ganhou. Só ela não ganhou porque foi triste o negócio. Moon, vem aqui. Cadê você? Vem na salinha. Vamo lá. Vamo lá. Vou mostrar um minigame pra vocês, rapidão. É o que é o... The Run, você entendeu? Exato. Bora lá, Moon Casey. Meu Deus do céu. Eu quero... Ó. Quero ver quem vai morrer. Entra aí, Moon Casey! Ah, tá bom. Só eu vou... Vai lá em... Ih, ferro. Ah, eu fiquei muito triste. Ih, ferro. Nunca mais convido você pra jogar um TNT. Não, não. Mas ferrou, ferrou. Me ferrou. Olha quem é lá, ó. Me ferrou. Meu! É o JV. Tudo bem. Eu tenho um truque aqui, ó. Aqui, ó. E volta. Eu não tenho, não. Não tenho, não. Nossa senhora! Sorte que eu não fui, mano. É o JV. Ai, meu Deus do céu. JV. Acho que vai focar muito a gente. Muita gente. Muita gente. Volta! Pera aí. Ele apertou, já. Ele apertou, já. Ele apertou, já. Cuidado. Não, não vai, não. Não vai, não. Calma. Não, não. Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Tá, concentração. Ele já ativou aqui. Como é que você ativou o Tsunami ali, Ju? Como assim? Tá dando um botão aí. É. Foi. Ai! Ai, não! Foram os dois. Eu achei que ele não ia me pegar ali porque eu voltei, mano. Não, eu achei que ele não ia pegar porque eu passei direto, tá ligado? Tipo, agora eu tô de olho no JV, quero ver se ele vai conseguir. Olha, peraí só, eu sou muito bom disso aqui. A pessoa morreu sozinha! É psicológico, o João trabalha com psicológico. Exato, exato. Eu tô de olho no JV aqui, ó. Eu sou muito calmo, pô. Eu sou muito tranquilo. Ah, eu tô vendo mesmo. Tô vendo, olha lá. Ah, volta, volta. Vai, vem! Ai, então. Ui, o JV! Eu queria juntar todos eles, entendeu? Eu queria juntar, aham. Olha lá. Você nem conhece as armadilhas, como é que você sabe? Essa armadilha aí é ruim que só. Qual, qual, qual? Aí. Olha lá. Olha lá. Que? Batei! O que aconteceu ali? Aí, subiu um espinho. É, do nada, aparece um espinho aí. Vai! Nossa! Você quase pulou sem ver, porque eu tirei antes. Você tá nas tuas últimas, JV. Duas últimas. E aí, João? E aí, João? E aí, João? Vai, 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 vai! Nossa! Eu nem sabia que tinha essa armadilha aí, mano. Só falta uma, só falta uma. É a última. É a última. E agora? Eu não sei nem o que que faz isso aí. É a última, João. Se você errar, ela ganha. Será que ativa... Uuuuuh! Uuuuh! JV! Se esconde, JV! Se esconde, JV! Se esconde, JV! Se esconde, JV! Se esconde! Ih, rapaz! Cadê? Você não tá escondido, JV. Não tá escondido de jeito nenhum. Não tá escondido, JV. Ele acha que tá camuflado. Tá camuflado. JV, você não tá camuflado, João! Tá chegando aí, tá chegando aí, JV! Corre! 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 Morreu! Ai, meu Deus. Foi quase, foi quase. Ok, a gente pode jogar o TNT Run agora lá? Não. Não. Tá bom. Então tudo bem. A gente fica triste. Eu vou no percurso, tá? Com dois amigos tristes. Agora a gente está no vulcão Jurássico. Ou seja, vai ter dinossauro aqui, eu acho, hein? Eu acho. Ih, já tem um do meu lado aqui. Eu tô falando ruim. Ah, já lembrei isso aqui, ó. Ó. É, esse aqui todo mundo... Foi e voltou. Eu fui mesmo. É, um monte de gente. É, um monte de gente. A Mugues não morreu! Nossa, a Mugues louca ali, você viu? Eu fui, eu fui. Eu fui e ninguém me segura. Corajosa, corajosa. É porque na verdade... Tipo, pode ir, pode ir. Na verdade eu tenho que ver aonde é que tá o... Pera aí, aonde é que tá o... O killer? Eu não tô achando, não tô achando. Eu também não sei não. Ai, quase morri. Ai, tá atrás de mim. Ela tá atrás de mim aqui pra ver se eu vou morrer. Eu não tô achando nem a parte onde ele fica, sabe? Ela tá atrás de mim ali na esquerda. Ah, na esquerda ali. Tô vendo, tô vendo. Ok. Tá atrás de mim. Tô de olho nele. Tá no botão, tá no botão. Eu não lembro o que que é que faz, mano. Ai. Descobri. Apertou, apertou. Apertou, apertou, apertou. Mexeu a pedra aqui. Bora. Mexi a pedra aqui na frente? É essa mesma. Ai, passei. Ok. Cuidado. Nossa, um monte de gente. Fui piranhas! Ok, a Mugues morreu já. Já era. Nossa, foi jogada longe também, né? É na ponte, é na ponte, é na ponte. Ah, eu já sei qual que é. É isso que eu ia falar. Tem a diferença de cor ali, ó. Só vai, só vai. É, mas tem que saber qual a diferença, né? É, tem que saber qual a cor. Eu deduzi que fosse errado ainda, né? Nossa senhora! O que é isso? O que é isso? Para de falar. O que é isso? O que é isso? O churrasquinho aí, tá bravo. Ok. Rapíssimo. Calma. Ai, ai, ai! Eu não lembrava disso aqui. Tô voltando, tô voltando. A Deus, galera. A Deus, galera. A Deus, galera. Se você conseguir, você só mata ela, por favor. Ah! Foi só eu falar, né? Foi só eu falar. Agora, Eric, tá tudo nas suas mãos, Eric. Tá tudo nas suas mãos, Eric. Tá tudo nas minhas mãos. Eu não lembro... Pera aí, onde ela tá? Onde ela tá? Ela tá na frente, ela tá na frente. Deixa eu ver onde que a menina tá. Ela tá olhando pra você quando ela for apertar o dedo. Apertou! Pera pequena, pera pequena. A menina ali foi ninja, mano. A menina ali foi ninja. Ela caiu, tipo, na pedrinha, mano. Ela morreu já. Ela morreu? Só tem você, só tem você. Pera aí. Ai! Ai! Como que eu morri? Ih! O dragão soltou fogo. Mas eu tava longe! É, mas ele solta fogo assim de tudo. Pera, tô no speck aqui. A menina vai ganhar. A menina não morreu. Calma aí. Ela tá toda travada. Ganhou! Ganhou! Agora vai atrás da menina. Agora vai atrás da menina. Cadê? 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 A menina correndo tá indo... Tá no transporte a menina do nada. Super lagada, né? Tipo, pra mim ela tinha morrido na hora que ela pulou. Ela transportou. Pra mim também. Ela tava voando. É, voando pra mim. Tipo, morreu por fim e ela tava bugada na pedra bugada ali. Tô voando a menina ali. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. O canal do JV e da Moonquise tá aqui na descrição. Eu espero vocês na próxima. Valeu, um abraço, Erg. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. syikyash m